Fala galera, belezinha? Eu sou o Fábio, tô de volta depois de mostrar pra vocês a intensa rivalidade portuguesa entre Porto e Sporting Clube de Portugal, e não Sporting Lisboa como eu falei no último vídeo, que iniciaram essa rivalidade antes mesmo da bola começar a rolar, tendo até relação com a ditadura de Salazar, mas que depois inevitavelmente acabou passando isso pra dentro de campo. O que se você quiser saber um pouco mais é só clicar aqui em cima nos cards, afinal essa é a série dos clássicos pelo mundo, que retorna agora com um novo capítulo europeu e entre clubes que estão disputando o título nacional nessa temporada. No caso, o da Espanha. Mas antes de qualquer coisa você já sabe, deixa o like maroto aqui embaixo, marca seu amigo, seu amigo que curte o tema, e se inscreve no canal pra gente chegar logo quanto antes a meta de 20 mil inscritos, que falta bem pouquinho e tamo chegando. Sem esquecer de curtir a página lá no Facebook, tem novidade quase todo dia, e rapidinho, que é o vídeo aqui, vai pra lá, deixa seu like, tamo junto, e aí se aproveita e segue a gente no perfil do Instagram. Lembrando mais uma vez que você pode também se tornar um membro aqui do canal e ajudar a gente na parte financeira, ganhando, é claro, né, benefícios em troca. Mas lembrando que se você tem iPhone ou algum aparelho, né, com sistema operacional de iOS, não vai tá aparecendo aqui embaixo o botão de seja membro, mas aí o link vai tá na descrição do vídeo e também no comentário fixado. Bom, e hoje é dia de falar sobre o embate entre duas das maiores equipes lá da Espanha, ao menos dentro de campo que já mostra a magnitude desse jogo. É verdade que a real rivalidade entre esses clubes foi surgindo naturalmente, por conta das origens opostas, uma vez que são representantes das duas principais cidades do país. Mas também é fato que tudo isso começou a ficar mais intenso, né, e forte nos últimos anos, quando um deles, tido como o primo pobre da relação, passou a incomodar mais o seu grande rival a nível nacional e internacional. E isso, obviamente, fez com que os confrontos acabassem ganhando mais importância, com partidas mais equilibradas e chances de vitória pra ambos os lados, o que acaba ficando evidenciado na atual temporada, onde a dupla luta de igual pra igual pelo título nacional, né, a conquista da La Liga. E é claro que eu tô falando do grande clássico espanhol, o curioso confronto entre Atlético de Madrid e Barcelona. Antes de mais nada, é preciso dizer que esse aqui é um clássico espanhol, e se caracteriza mais pela tradição das duas equipes, tendo de um lado os colchoneiros do Clube Atlético de Madrid, fundado no dia 26 de abril de 1903, e de outros Blaugrana do Futebol Clube Barcelona, que veio bem antes, no dia 29 de novembro de 1899. Afinal, juntas, elas são consideradas, ao lado do Real Madrid, as três maiores potências da Espanha. Mas então, só recapitulando, esse clássico aqui se dá mais pela tradição da dupla do que uma rivalidade propriamente dita. Ao menos por parte do Barcelona, e eu vou explicar o porquê. Os dois são claramente anti-Real Madrid. Só que enquanto os torcedores do Barça odeiam mais o clube blanco do que o próprio rival local, o RCD espanhol, que já teve presente aqui nessa série dos clássicos pelo mundo, e que se você quiser saber um pouco mais, é só clicar aqui em cima nos cards, os do Real Madrid acabam por odiar o próprio Barcelona mais do que o Atlético de Madrid. E é claro que isso desperta certa rixa por parte dos colchoneiros. Especialmente contra o clube culé, que é aí que os atleticanos não jogam amistosamente por nada. E até por isso, os duelos mais recentes costumam não registrar muitos gols. E o que serve como plano de fundo pra essa relação entre eles, é a constatação de que no início do governo franquista, né, a ditadura lá na Espanha, foi o Atlético e não o Real, a equipe mais próxima dos militares. O Real só passou a ser mais apreciado quando Santiago Bernabéu, que era um fascista assumido, acabou chegando à presidência do clube. Ainda assim, o Atlético viveu sua melhor fase justamente durante o regime de Franco, que foi mais ou menos a partir do fim da Guerra Civil Espanhola, em 1939, até sua morte e sucessão do trono em 1975. Período em que o clube levantou oito de seus dez títulos da La Liga, além, é claro, do Mundial. Isso por conta da recusa do então campeão da Champions Bayern de Munique em jogar o Intercontinental, com o clube alemão sendo então substituído pelo vice europeu, que era o Atlético. Mas voltando a falar da rivalidade com o Barcelona, ela, assim como a que eles têm com o Real Madrid, transcende os níveis futebolísticos. Muito pelo fato de o Atlético representar psicologicamente o poder centralizador de Madrid e o Barça fazer isso com o povo catalão, junto do seu desejo de independência com todas as variáveis que isso pode haver. Daí a intensidade desse duelo, que diferente da maioria dos países onde os principais clássicos envolvem clubes da mesma cidade, esse envolve filosofias de entendimento, políticas distintas e contrárias. É óbvio que o time branco da capital também representa isso, só que níveis muito maiores, até por isso a representatividade do El Clássico é bem superior ao do duelo entre Atlético e Barcelona, mas deu pra entender, né? E é claro que isso acabou passando pra dentro de campo, né? Que começou com os embates ainda no início dos anos 20, e estreou na Liga bem na temporada inaugural que foi lá em 1928, 1929, e logo com uma singela goleada do clube colchoneiro que venceu por nada menos que 4x1. Mas depois o time culé deu o troco, fez 4x0 no retorno e ainda se tornou o primeiro campeão espanhol. Aí nos anos seguintes o Atlético passou a ser protagonista, vivendo ótima fase naquele início de período franquista. E voltando a golear o rival, mas que agora respondia à altura, com direito a vitórias por 5x0 e 5x1 ao longo da década de 40. Só que falando do quesito títulos, lá do Blaugrana só foi voltar a comemorar na parte final dessa década, com as conquistas de 45, 48 e 49. Voltando a ultrapassar o Atlético, que naquela época só tinha duas taças, mas que logo depois reigualou isso tudo com os títulos de 50 e 51. E assim foram seguindo os anos, quase sempre com duelos pelo campeonato espanhol. Às vezes eles até se encontravam nas Copas Eva Perón e também ela generalíssimo, mas nada que acirraça de fato a relação entre eles. Além disso, a partir de então, sempre que pintava alguma goleada, ela era do lado culé, que chegou a fazer 6x1, 7x3 e até 8x1 nos anos 50. É fato que o Atlético também venceu bastante nas últimas décadas, principalmente nas temporadas em que foi campeão. Mas como eu disse, até pelo fato de eles não se encontrarem com tanta frequência assim em duelos decisivos, valendo taça relevante e tudo mais, a rivalidade ainda engatinhava. Tipo, era rival, né? Ninguém gostava de perder. Mas ainda não dava pra considerar um derby de fato. O que começou a mudar bem de leve ainda na década de 70, até se intensificou um pouco ao longo dos anos 80, quando a dupla mediu forças nas semifinais da extinta Copa da La Liga, de 82 a 83, com o Atlético vencendo a ida por 1x0, mas tomando um atropelo culé na volta, perdendo por 5x2 com um show de Maradona. Sendo que pouco depois, teve troco cotioneiro na Supercopa da Espanha. Agora, em 1985, com o Clube de Madrid fazendo 3x1 na ida, e até perdendo a volta, mas só por um, e ficando com a taça. Sendo essa a sua primeira e única na história da competição por muito tempo. Só que a rivalidade só foi se tornar mesmo relevante em um fator nacional e até internacional ao longo da década de 90. Bem nessa virada entre as décadas, o Atlético ainda meteu um singelo 4x0 em plenas quartas de final da Copa do Rei. Depois de ter conquistado um emocionante empate por 3x3 no Camp Nou. E a emoção desses embates foi só aumentando. No início dos anos 90, o time catalão até conseguiu impor a sua soberania, vencendo as Supercopas de 91 e 92, e goleando por nada menos que 5x0 e 6x0 na Copa do Rei de 93. Mas no geral, os confrontos noventistas foram bem bons. Como os 4x3 que o Atlético fez no Barcelona pela La Liga de 93-94, quando o baixinho Romário fez 3 gols ainda no primeiro tempo. Todos os elogios que se podem dizer agora sobre Romário são poucos, porque é incrível. Outra vez Romário, Romário que vai disparar, gol de Romário. Gol de Romário, 0-3. Apenas havia passado um minuto desde o anterior lançamento... Mas viu o rival conseguir a virada impossível, com destaque para Koseki. Aí algumas temporadas depois, a dupla decidiu nada menos que a Copa do Rei. Já na temporada 95-96. E lá deu o Atlético de novo, com o gol decisivo de Milinko Pantic. Feito somente na prorrogação, de cabeça, para sacramentar essa conquista. E foi bem quando o Atlético voltou a ser protagonista na Espanha que as coisas se acirraram de vez. Agora já sem a batuta do presidente, aquela desculpa de que era o time do governo. Para justificar isso, ainda em 96, o clube voltou a bater o Barça, só que agora na La Liga. Vencendo por 3 a 1, com Camineiro fazendo dois gols e desbancando Miguel Ángel Nadal. Sim, o tio do tenista Rafael Nadal. E arrancando rumo ao título nacional que não vinha desde a década de 70. O que credenciou o clube colchoneiro a disputar a Supercopa da Espanha na temporada seguinte. Onde reencontrou quem? Sim, o Barcelona. Mas sobre isso eu vou falar melhor daqui a pouco. O troco colê veio logo em 97, quando o confronto pela Copa do Rei viveu uma verdadeira montanha russa de emoções. Agora com o Pantiti repetindo o Romário e fazendo um hat-trick. Mas vendo o Barcelona conseguir a virada, com destaque para a Pise. Vencendo então por incríveis 5 a 4. Nesse mesmo ano, na La Liga também teve hat-trick do Ronaldo Fenômeno. E mais uma vitória por 5 do Barcelona, só que agora 5 a 2 na casa do Atlético. Mas foi no ano 2000 que o clássico virou manchete no mundo inteiro. Isso porque o jogo simplesmente não aconteceu. Já que o Barcelona não tinha jogadores suficientes. Por eles terem sido convocados para defender as seleções nacionais. É meio que o que a gente sofre hoje em dia com o calendário no Brasil também, né? Mas enfim, na ocasião o elenco capitaneado por ninguém menos que Pepe Guardiola. Foi até o estádio, mas apenas para comunicar o árbitro e as autoridades que eles não iam entrar em campo. Por isso, por ter vencido a ida por 3 a 0 fora de casa. O clube colchoneiro acabou sendo declarado vencedor também por 3 a 0 nessa partida que não aconteceu. E foi para a final onde perdeu para o Espanhol. Por falar na casa do Barça em 2006. Um duelo acabou ficando bem marcado pelo lado colchoneiro. Quando no dia 5 de fevereiro daquele ano, o clube venceu os mandantes por 3 a 1 com o show de Alninho Torres. Que marcou duas vezes naquela partida. Sendo essa a última vez que o Atlético venceu na casa do Barcelona. O místico estádio do Camp Nou. Mas calma que já já eu falo melhor sobre isso. Porque aproveitando o assunto de vitória marcante fora de casa. Em 2007, o time de Rickard. Que contava com o trio brilhante formado por Ronaldinho Gaúcho, Eto'o e Messi. Deu show e deixou o Atlético sem rumo. Vencendo por incríveis 6 a 0 no Vicente Calderon. Mas lembra que eu falei que no geral os confrontos tinham voltado a ser equilibrados e emocionantes? Então. Em 2009, a dupla formada por Forlan e Agüero construiu uma vitória bem emocionante e um jogo recheado de gols. Com um gol. Marca de la casa de Diego Forlan. Tremendo. O zapatazo de Forlan desde fora do área. E como baja esse balão. Passa por cima de Valdés. E era o 1 a 2. Pero o Kun Agüero seria o encargado de marcar o empate a 2 para o Atlético de Madrid. Como nos velhos tempos. Triunfando diante de seus torcedores por nada menos que 4 a 3. Bem quando o clube da capital voltou a conquistar coisas relevantes. Já que não era campeão de nada desde a temporada 95-96. Sendo que para piorar, além do jejum todo, o clube também tinha sido rebaixado na virada do milênio. Voltando para a elite, a la Liga Santander, somente em 2003. Conquistando agora quase que uma dobradinha na Liga Europa. Ficando com as taças de 2010 e 2012. Faturando na sequência as duas Supercopas da UEFA sobre Inter de Milão e Chelsea respectivamente. E voltando a fazer bonito dentro da Espanha. Sendo vice da Supercopa Nacional para o Barcelona. Mas vencendo a Copa do Rei de 2013 sobre o Real Madrid. Mas a história só foi feita de verdade mesmo no ano seguinte, em 2014. Primeiro retornando a grande final da Liga dos Campeões. Passando pelo Barça nesse meio do caminho. Mas sobre isso eu também vou falar melhor já já. E pouco mais de um mês depois de se classificar sobre o time culé nessa competição internacional. O atlete voltou a ser campeão da La Liga. Chegando a última rodada precisando de um simples empate no Camp Nou. Para acabar com todo esse jejum que já durava 18 anos. E foi justamente isso que aconteceu com o Barcelona até saindo na frente com o Alex Sanches. Mas vendo o Diego Godin empatar e dar o título ao Clube de Madrid. Ganhando depois sua segunda Supercopa da Espanha agora sobre o Real Madrid. Mas vendo em 2015 o Barça conseguir parar todo esse ímpeto colchoneiro. Vencendo no mata-mata da Copa do Rei. E pouco depois sendo campeão da La Liga em plena casa do Atlético. Dando de fato o troco em 2014. Vencendo por 1x0 com gol de Messi e direito a briga com Neymar no fim do jogo. Só que agora o retroco do Atlético veio rápido. E novamente numa competição internacional. A Liga dos Campeões de 2015 e 2016. Quando viu os então atuais campeões do torneio vencerem a ida por 2x1. Mas vendo o Atlético conseguir reverter tudo isso dentro de casa com dois gols de Antoine Griezmann. Vai com o Mancino. 2x0 Atlético. Arrisqueado tantíssimo porque a meta é intuída por Stegen. Mas é 2x0 Atlético. Por falar no francês ele também balançou as redes nas semifinais da Copa do Rei de 2017. Mas viu o Barça com gols de Suárez e Messi vencer a ida. E depois selarem a classificação com um simples empate por 1x1 em Madrid. Messi vai ser puto bem. Bola lá para dentro. Grande golo de Lionel Messi para o 2x0. É um golo fenomenal. É só mais um na conta do... Depois disso o Griezmann foi campeão da Liga Europa e também da Supercopa da UEFA com o Atlético. Vencendo respectivamente o Olympique de Marseille e Real Madrid. E escrevendo de fato, de forma definitiva, o seu nome na história do clube. Mas para muitos jogou tudo isso fora ao acertar com o Barcelona em 2019. Diferente de Suárez, que trocou os clubes por ter sido mandado embora de um deles, né? E com o francês participando da última vitória culé nesse clássico. Logo na sua estreia pelo Derby, né, em 2019, no Vanda Metropolitano. Só que amargando depois disso derrotas doídas como na semifinal da Supercopa da Espanha da temporada passada. Até marcando gol, mas perdendo por 3x2. E vendo também, já na atual temporada, o Atlético voltava e venceu o Barcelona em uma partida da La Liga depois de nada menos que uma década. Sim, desde a temporada 2009 e 2010. O tabu que não caiu foi o do Camp Nou. Já que a última vez que o clube catalão saiu derrotado dentro de casa, na história desse clássico, né? Simeone já era do Atlético, mas estava dentro de campo, jogando. Ao menos o empate sem gols ainda deixou o clube de Madrid na ponta da tabela. Podendo ser alcançado pelo Real, que jogou hoje contra o Sevilla, mas eu tô gravando o vídeo e ainda não acabou o jogo. Por isso, agora eu quero saber de você. Quem venceu esse duelo aí, né, de Real Madrid e Sevilla? E quem vai ser o grande campeão da La Liga nessa temporada? É só deixar sua resposta aqui nos comentários. Porque agora chegou a clara bacana da gente saber quem leva o melhor sobre quem. E pra começar, vamos aos títulos de vantagem, é totalmente Blaugrana. Com o Barça dominando tudo a nível nacional, com 26x10 em taças do Campeonato Espanhol, né, a La Liga. 31x10 na Copa do Rei e 13x2 na Supercopa da Espanha. Ampliando isso nas competições europeias, com 5x0 na Liga dos Campeões, 4x1 na Recopa Europeia e 5x3 na Supercopa da UEFA. Até perdendo depois na Liga Europa por 3x0, mas voltou na frente no Mundial quando vence por 3x1. Já quando o assunto é histórico de confrontos, aí a vantagem continua com as mesmas cores. Já que no total são 238 partidas entre eles, com 78 vitórias do Atlético de Madrid, 105 vitórias do Barcelona, além de 55 empates. E dentre todos esses duelos, é claro que existem aqueles mais marcantes, certo? E pra hoje eu decidi pegar dois confrontos bem característicos dessa rivalidade. O primeiro, uma goleada emblemática do Barcelona, bem numa final nacional. E o segundo, um grande triunfo do Atlético no primeiro encontro deles numa competição internacional. E bem quando o favorito era o oponente. Mas né, enfim, sem enrolar mais, vamos a eles. E o primeiro jogo marcante de hoje faz a gente voltar um pouquinho no tempo, lá pro ano de 1996. Que colocou frente a frente Atlético e Barcelona em mais uma final nacional, a da Supercopa da Espanha. Lembrando que naquele período, o grande favorito pra esse confronto, né, da decisão da Supercopa, era justamente o lado colchoneiro. Afinal, o clube de Madrid havia conquistado tudo na temporada anterior, né, 95-96. Sendo campeão da La Liga, né, o Campeonato Espanhol, depois de nada menos que 19 anos. E também da Copa do Rei, justamente sobre o Barcelona, em uma final bem equilibrada, vencendo por 1x0. E foi bem por conta desse vice no mata-mata que o time catalão conseguiu, né, ganhar a chance de disputar a Supercopa. Justamente contra o seu grande algoz. O problema é que dessa vez o favoritismo não se fez valer e o Atlético foi atropelado. Por um Barça bem inspirado e comandado por brasileiros, que justamente abriram o marcador. Com Ronaldo aos 5 e Giovane aos 31. Depois, o argentino Juan Schneider até conseguiu diminuir e viu Pantic igualar tudo no início do segundo tempo. Mas logo na sequência voltou a sodar Barcelona, com Pidzi recolocando os catalães em vantagem. E depois vendo De La Penha marcar o quarto. E já perto do fim, Ronaldo fechar a vitória em 5x2. Na volta, o clube da capital até conseguiu se recuperar e venceu por 3x1. Ficando assim só a um tento da taça. Mas não teve jeito e o troco mesmo teve que esperar nada menos que 18 temporadas. Sim, foi somente em 2014 que a torcida do Atlético de Madrid, enfim, pôde sentir aquele gostinho da vingança. Em relação ao Barcelona, né, obviamente. E olha que foi em dose dupla, né, tanto a nível nacional quanto internacional. Mas o que eu vou falar melhor agora é o do de fora da Espanha, né. Primeiro encontro deles na história da Liga dos Campeões, na temporada 2013-2014. Bem quando o clube catalão enfrentava aquele pequeno início de depressão pós-guardiola. Depois de ter encantado o mundo no início da década, visto o espanhol ir lá pro Bayern de Munique, mas continuado com relevância, né, pelo menos na Espanha. Tendo conquistado 4 das últimas 5 edições da La Liga. E sendo também considerado um dos grandes favoritos na Liga dos Campeões. Principalmente naquela temporada, onde bateu de frente com o azarão Atlético de Madrid nas quartas de final. Empatando o duelo de ida por 1x1 com gols de brasileiros, né. Um do Diego por parte do Atlético, sendo que agora ele tá no Flamengo. E outro de Neymar. E vendo os colchoneiros, comandado pelo copeiro Diego Simeone, conquistar a histórica classificação ao bater o rival por 1x0 dentro de casa. O antigo Vicente Calderon, com gol de Koke no início do duelo. E aí está outra vez Adriana, e aí está o primeiro, gol, Koke. Gol! Gol do Atlético de Madrid. Lo hizo Koke, senhores. No começo do partido, aos 5 minutos, Atlético de Madrid 1, Barcelona 0. Koke lo hizo. No saque lateral anterior, quando comentamos o de García, falamos da distração dos que marcavam, e o que marcava era Neymar. Depois, é verdade que o clube ainda bateu o Chelsea nas semifinais, e terminou com o vice diante do Real Madrid. Perdendo com aquele gol do Sérgio Ramos no minuto 93, que levou à prorrogação, e o resto vocês já sabem. Mas um mês antes daquela decisão, e logo após a classificação sobre o time culé, o Atlético acabou quebrando outro tabu, de 18 anos sem taças nacionais, sem taças da La Liga, o campeonato espanhol, justamente em pleno Camp Nou. Bom, galera, por hoje é isso, espero que vocês tenham gostado. Eu não vou me alongar muito não, porque o vídeo já ficou meio longo, eu também não tô com muito tempo a ficar editando e tudo mais. Então, como é de prática no final, eu vou deixar a playlist dos clássicos pelo mundo, pra vocês assistirem aí todas as rivalidades que eu já abordei nessa série, clássico nacional, internacional, como foi o caso de hoje, e também entre seleções, que em breve vai voltar aqui pro canal. Aí você aproveita e deixa a sugestão de tema aqui nos comentários, pra essa e outras séries aqui também do Papo Desportivo. Nas quartas-feiras tem Futebol em Crise, a primeira do mês, e depois Curiosidades da Bola, que eu tô fazendo aquele estilo shorts lá, um minutinho, basicão, rapidão. E aí, só pra não perder o costume, você já deixa seu like aqui embaixo, se inscreve no canal, se torna membro, por que não? E ajuda divulgando esse vídeo aí, ou os outros vídeos que vocês gostem também, pra seus amigos e amigas que curtem futebol, ou curte algum assunto determinado que eu já tenha falado aqui. Fechou? Então é nóis, tamo junto. E não esquece de se inscrever aqui, quem você acha vai ser o grande campeão da La Liga, e também das outras competições pela Europa. Então é nóis, tamo junto, e fui. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho